Falo aqui com o deputado Tercílio Turini do MDB, agora pré-candidato a prefeito Londrina, é isso deputado? É isso, nós nos elegemos pelo PSD e nesse período agora não existe janela para deputado, a janela é apenas para vereador. Então tivemos que fazer todo o entendimento aqui com a executiva do PSD, com o próprio governador Ratinho, com Ortega e conseguimos a liberação. E conseguimos também uma carta de liberação da direção nacional. Com esses dois documentos, a semana passada fomos até o TRE que homologou a nossa saída. E hoje pela manhã nós fizemos a nossa filiação ao MDB, partido que eu já pertencia lá no passado. Estamos voltando ao MDB, queremos somar, não somar com o trabalho que já vem sendo realizado e que o MDB volte a ser grande força no estado do Paraná. E também estamos colocando o nosso nome como pré-candidato a prefeitura de Londrina. Vamos trabalhar nesse período agora para fazer plano de governo e construir a nossa candidatura. O que motiva o senhor a disputar a prefeitura de Londrina, deputado? Olha, nós temos uma história lá em Londrina. Eu moro em Londrina a vida toda, cheguei lá com 3 anos de idade. Então a gente tem uma história de vida lá na cidade, a gente tem uma história profissional, eu sou médico. Trabalhei a minha vida toda lá em Londrina como médico, quase 40 anos. E também fui vereador na cidade por 4º mandato, estou no 4º mandato agora de deputado. E todas as causas, todos os problemas, todas as grandes causas da cidade a gente teve aí nas últimas décadas sempre envolvido. Então a gente conhece bem a cidade, uma cidade que a gente tem um carinho enorme e a gente quer continuar contribuindo. Com o prefeito seria um grande desafio, talvez o maior desafio da minha vida, participar lá como candidato. Se for o prefeito, encerrar ou fechar um ciclo político com a prefeitura de Londrina. Deputado, o tempo está franqueado para o senhor se despedir da audiência do Bloco Ismael e também dos eleitores londrinenses. Eu agradeço a oportunidade, eu acho que é um momento importante da vida das cidades, a eleição municipal. Nós vamos ter oportunidade de eleger pelo Paraná todo e no Brasil todo, prefeitos e vereadores. E é uma eleição que vale, é uma eleição que vale por 4 anos. Então é um momento também importante para a cidadania, para a vida das pessoas, para os eleitores, que é através da política que a gente consegue realmente acolher as pessoas, cuidar das pessoas, realizar sonhos e fazer as grandes transformações. Esse é o nosso objetivo para continuar na política. Obrigado, deputado e boa sorte. Eu que agradeço, um abraço. Obrigado.